Tem Dó Tem Dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Ai, tem Dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Ai, tem Dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim porque você me conheceu Assim me diga agora Ora, ora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem Que mesmo louca assim Gamei também, me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? Ai, tem Dó Quem viveu junto não pode nunca viver só Ai, tem Dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor O que você não vai ter coisa melhor Música O que é isso?